Você está no canal Simpson Gamer Simpson Gamer Você está no canal Simpson Gamer Esse canal é bom demais Você está no canal Simpson Gamer Fala galera, beleza? Simpson Gamer com vocês mais uma vez de volta aqui no FIFA 16 galera De volta aos clássicos Me pediram aí para fazer Vasco da Gama e Fluminense galera E vambora fazer esse clássico aí que é da hora pessoal Vamos lá Tio Simpson Fala pirralho Por que você é careca? É porque sua mãe arrancou meus cabelos na hora do vamos ver, seu filho é da puta Olá, aqui quem fala é Tiago Leifert e ao meu lado tem o Caio Ribeiro Boa tarde Tiagão, eu estou ansioso por esse jogo, acho que vai ser um jogaço E que jogaço hoje, Vasco da Gama e Fluminense E está aí a escalação do time da casa Hoje não vai ter muita invenção, você está vendo aí a formação, é um 4-4-2 convencional Chega de enrolação, agora está valendo Wellington Paulista Mas somos o Vasco galera, Vascaiano, Vascaiano É isso mesmo, é né Oh, que isso, está difícil Hum, se essa bola passa o perigo era enorme Que tabelinha para confundir a marcação Wellington Paulista Passa errado, entregou a bola de graça Cícero A marcação chegou Mandou para o gol Nossa Vamos lá, vamos lá Onde é que o outro está impedido lá, olha Caramba, o cara está impedido lá O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho Olha, o que é isso Cruzou O goleirão O juiz marca a falta por ali, logo no comecinho do jogo Tio Simpson Fala pirralho Por que você fica repetindo as coisas, tio Simpson? Eu faço isso porque sua mãe me ensinou Nossa, vou ficar esperto aqui Ó, ali, ó Não vai errar esse gol, hein, tio Simpson Aí vai Nossa, gol, gol Ah, que isso, cara Que isso Esse goleiro do Fluminense está foda Ah, está tocando mal demais Cobrou mal demais esse lateral aí Esse escanteio Cuidado, tio Simpson Olha, o cara sozinho, olha Se ele passar por mim, já era Olha Ah Nossa Ninguém acredita que esse gol não saiu Nem ele Viram, galera Passando apertado aqui Vai, passa alguém Ah, falta Vai, vai, vai Isso Nossa Não passou Era para essa bola ter passado ali Vou marcar, vou marcar Vou marcar Isso Isso Ó Vai levantar Ah, que isso Goleiro defende tudo Goleiro cata tudo, bicho Cícero Ó Ó, olha o goleiro aí Quase que ele faz gol contra ali Goleiro maluco, velho Serginho Serginho É, Serginho Não inventa não, Serginho Ah, não Olha, o cara tá sozinho lá Ó Ó Não conseguiu Segura ele Toma a bola dele Nossa Por que que os jogadores Do Fifa 16 Chuta pro gol Agora chuta pro lado do gol Agora É mesmo, é? Que bosta que ficou isso Nossa Ah, não Nossa Quase Quase tomei um gol ali agora Olha lá Passou raspando a travessão Mais dois minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem Ah, não Vacilar Eles vão fazer gol lá Osvaldo Fim de primeiro tempo E nenhum gol por enquanto Primeiro tempo, galera Acabou Vambora pro segundo tempo Nossa Ela tivemos pouca posse de bola Começa o segundo tempo por aqui Tio Simpson Do Santos Você é muito noob, tio Eu tô acostumado Eles indicam todo pra cortar o passe Wellington Paulista Cícero Fred Vamos ter que tentar ir pelas beiradas, hein Eles fazem a bola correr Olha Tentou o passe e errou O assistente indicou escanteio e o árbitro confirmou Caramba, bicho Tá difícil Tira Isso, vai, vai, vai Vai Isso, agora vai Agora é nóis É nóis Isso Olha aí que bolão Olha a boa jogada saindo Ah, não acredito Golaço Golaço Aê Até que enfim acertou Fizemos, galera O goleiro merece crédito pela primeira defesa, Tiagão Com gol de oportunismo no rebote É, mas na segunda não deu pra ele Tá aí, ó Ha, ha Placar aberto neste segundo tempo 1x0 pra nós Vasco da Gama Antônio Carlos Wellington Silva Cicero Olha como que eles estão tocando ali Tem que ficar esperto ali atrás Osvaldo Cicero Interceptação sensacional Era uma bola difícil Marca aí, marca aí Senão nós vamos tomar gol Não Nossa Ainda dá tempo de empatar Mas precisa caprichar mais Ainda bem que esse jogador brasileiro Só faz gol se tiver na cara mesmo Vem, toca aqui Tatózinho Vamos lá Vamos tentar ir pela lateral Isso Ah, cara Pela lateral eu não consigo jogar Rapaz, esse cara é do outro time, viu Só pra você saber Esse cara ali sempre me segura Nossa E agora A arrancada é boa E é perigosa O zagueiro salvou ali agora Lá vem escanteio E o perigo não vai embora Escanteio de novo Mais um escanteio Tem que marcar esse cara aqui Olha Vamos lá Vamos fazer outro gol Olha A bola saiu em arremesso lateral Foi muito forte Nossa Olha Tira Nossa E agora Tira, tira, tira Nossa Vai, vai, vai Contra-ataque 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 Isso Vai dar impedimento Ah Que bolão Que eu mandei Pra ele Ah Que isso Isso Tô mal demais Não precisa aproveitar Momento crucial do jogo Tiagão Não dá pra perder essa chance Olha ali Nossa Quase Que a gente tomou o gol ali O time tá chegando Tiago O jogo tá aberto Nossa Tá difícil Passa Passa um Passa um Passa um Que eu vou enfiar a bola Aê Aê Isso Isso aí Menino Vamos lá Corre Tio Simpson Corre Ah É pênalti É pênalti Me derrubou ali Pênalti Pênalti Né galera Ué Poxa Simplesmente impossível Não marcar falta Num carrinho Assim Horroroso No replay Deu pra ver Que a pegada no carrinho Foi dura mesmo Tiago Falta a clara Vamos lá Será que esse cara aqui Quem que é o bom aqui Pra bater pênalti Tales Herrera Eu acho que esse do Santos Aqui ó Esse do Santos É bom Ah Vamos lá Vamos ver Vou tentar com ele José do Santos Não vai errar esse gol Hein Tio Simpson Aê Ó Ele bateu muito Ah Eu apertei Botão errado Aqui Pra comemorar Bateu bem na bola E é gol Um cantinho Com paradinho Paradinho E tudo mais Olha É isso aí Golaço Golaço De pênalti 2x0 Pra gente Galera Será que dá pra fazer mais um? Vai dar 4 minutos Já cresce Ah Foi fora Vamos lá Vamos fazer mais um Vamos fazer mais um Vai Passa 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 Isso Olha que bolão Que bolão Olha que bolão Colocadita Ah Ela agarrou Chutei colocado Mesmo assim Ela agarrou Vem aqui Vem alguém aqui Os caras estão tudo mortos Não vão vir Vamos tentar fazer Esse gol de cabeça Aqui Nossa Que isso Como que ele defendeu Aquela bola Tá bom Amanhã vai ter muita gente Escutando piadinha Na escola No trabalho Essa rivalidade É que mantém o esporte Apaixonante Ganhar clássico É uma delícia É isso aí galera O importante é que nós ganhamos Se gostou Deixa um like no vídeo Não se esqueça de se inscrever No canal Se você não for inscrito E valeu Até o próximo vídeo Fui Deixa o seu like aí Se você viu até aqui É porque tava legal Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Tchau Tchau